Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Crash Bandicoot e vamos continuar exatamente de onde paramos no último vídeo que a gente enfrentou o chefe Pintstrip Poutoru, acho que é Poutoru, enfim. Bom, pessoal, agora a gente tá numa fase aqui que se chama The High Road e, cara, eu tava gravando essa fase antes, só que essa fase aqui, ela é muito, muito chata, gente, porque essa aqui é a fase da ponte, cara, é a fase da ponte. Tanto é que eu estava gravando e perdi as minhas vidas, aí eu fui e peguei mais vidas aqui, não muitas, pra gente tentar de novo, né? Eu tava vendo aqui também no YouTube, porque parece que tem muita gente que tem dificuldade com essa fase e parece que tem um método, cara, dá pra você ir aqui por cima da corda, acho que dá pra fazer isso, né? Acho. Só que parece que tem que ir aos poucos, porque senão o Crash cai. Vamos ver se isso realmente funciona, porque, olha, é uma fase muito difícil, cara. Ah, mas, raposa, você tá passando no glitch, né? Você tá passando nos bugs. Cara, tenta aí a sorte aí. Eu já passei essa fase normalmente, tá? Eu já passei. Só que é muito estressante, gente, e eu acho que eu vou cair aqui, ó. Consegui voltar pra corda, beleza. O bichinho até ficou ali, ó. Tem que ir aos poucos, cuidado. Cuidado, a gente vai conseguir, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, aqui eu já vou pular pra cá. Beleza. Dois, três e... Não. Foi. Aê, boa. Vamos tentar voltar pra cordinha. Consegui voltar pra cordinha, beleza. Beleza. Calma, rap... Opa, 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 opa. Tô caindo ali. Não sei se agora eu consegui... Consegui. Consegui voltar pra corda. Tem hora que não dá pra voltar pra corda, não. Pelo que eu vi o vídeo lá da pessoa que gravou no YouTube. É o YouTube salvando as nossas vidas, gente. Salvando a nossa sanidade mental aqui. Beleza. Por enquanto, tá tranquilo. Ok. Pelo menos no meio da fase eu cheguei com esse bug aí. Cara, olha, eu não tô nem aí. Você vai falar, rapaz, mas você passou pelas cordas. Cara, é muito estressante. Eu perdi todas as minhas vidas aqui. Eu tava ficando muito nervoso. Por isso que eu até cancelei a gravação do vídeo, cara. Porque... Nossa, eu tava dando vários rages aqui. É muito difícil, cara. É muito difícil. Eu não sei pra que um cara inventou a fase tão difícil assim. Eu acho que se eu jogar Mario Maker na vida, eu morro de estresse. Vambora. Por enquanto, tá dando certo. Beleza. Mais um checkpoint. Tô feliz. Tô feliz. Vamos lá de novo aqui. Beleza. Consegui ficar em cima da cordinha. Um pouquinho mais pra lá. Ok. Agora acho que dá pra correr. Ih, só o bicho que não pode me pegar ali, ó. Tô quase caindo. O bicho não me pegou. Ficou pra trás, ó. Quase caí. Pulei o bicho. Volto pra cá. Não cai, não. Calma lá. Beleza. Tô conseguindo. Tô conseguindo roubado, mas tô conseguindo, gente. É o importante. O importante aqui pra mim é passar essa fase que ela é muito chata. Agora eu desisti de ter medo aqui e consegui correr. Tô correndo. Tô correndo. Beleza. Mais um checkpoint. Me arrisquei aqui na bomba. E vou morrer na bomba aqui, aparentemente. Não. Não morri. Ô, 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 ô. Foi quase. Foi quase. Beleza. Vambora. Até vou pegar o bônus. Caraca, eu tô muito feliz, hein. Ainda bem que eu assisti esse vídeo no YouTube, cara. Porque senão, olha... Eu tava com... Quantas vezes eu tava? Eu tava com 30... Acho que quase 30 vidas, gente. Eu perdi todas as vidas. E não consegui passar a fase, não, cara. É muito difícil. Você tá doido. Você tá doido, menino. Ó, outro bônus aqui que eu não vou conseguir pegar. Vamos lá. Opa. Quase que não foi, hein. Ô, não foi mesmo. Bom, eu não vou pegar todas as caixas, então eu só vou voltar nesse bônus e pegar as vidas lá no final. Só isso que eu vou fazer. Vamos lá. Só vou voltar pra pegar as vidas, gente. Só por isso mesmo. Beleza. Calma, Crash. Ok. Só vou voltar pelas vidas. Beleza. Gente, essa fase é difícil, tá? Por isso que eu tô passando aqui do jeito que não é o jeito certo, mas eu tô passando. Tá? Porque é difícil a fase. Eu não tô afim de me estressar de novo, não. Ó, já morri, tá vendo? Isso que foi tentando fazer o bug. O bug da corda. Voltei pra corda. Beleza. Estou na linha reta aqui pra correr. Pulei a corda. Oh, só que não pode pular a corda toda, não. Senão morre. Ó lá, tá vendo? Mesmo no bug dá pra morrer. Eita, já ia morrendo de novo. Aí, tá reto. Dá pra correr aqui. Tá, só que aqui eu vou ter que pular na cabeça do dragão aqui e dar um jeito. Tá o meu jeito aqui. Vai devagar. 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 Devagar pro lado de cá. Devagar, raposa. Tá quase lá. Ih, consegui. Passei a fase, gente. Foi bugado. Tá? Desculpa, foi bugado. Mas essa fase é estressante, cara. É muito estressante. Você não tem ideia do quanto é estressante essa fase aí. É a fase mais difícil do jogo pra mim, sinceramente. Beleza. Passada a fase estressante da ponte. Agora estamos em Slippery Climb. Não sei pra onde a gente tá indo, mas a gente tá Slippery Climb. Vambora. Cara, deixa o like aí. Deixa o like só pelo fato de eu ter mostrado pra você como é que passa essa fase chata aí, cara, da ponte. Porque essa fase da ponte... Meu amigo! Eu não sei nem como é que eu vou fazer pra pegar o platino dela lá. O negocinho platino dela. Tá, essa aqui já é um pouquinho mais tranquila, que é só prestar atenção, ó. Não foi o que eu fiz agora no momento, né? Tô com 17 vidas. Tomara que dê aí suficiente pra eu passar essa fase, né? Ó, vou esperar ele ir. Quando ele estiver voltando, eu vou. Aí, ó. Beleza. Aqui é a mesma coisa. Por que que eu pulei, amigo? Por que que eu achei que eu ia cair? E eu pulei. Olha, certamente esse jogo aqui é mais fácil de jogar você jogando no... No D-Pad, né? Que é Digital Pad. Sem ser no analógico. Acho que o analógico dá mais trabalho. Beleza. Ganhei uma vida, arriscando a vida que eu já tinha. E perdi a vida que eu ganhei, arriscando a vida que eu tinha. Beleza, né? Vamos lá. Pelo menos aqui com as frutinhas aqui que eu tô pegando... A gente uma hora vai ganhar uma vida aqui. De tanta frutinha que eu vou pegar. Calma aí. Foi. Foi não. Foi não, raposa. Ó, já vai começar. Já vai começar... A morrer 10 mil vezes pra sair do início da fase. Do início, amigo. Do início. Vamos lá. Foi. Tá, eu vou esperar voltar. Voltou. Voltou. Foi. Foi. Não, foi. Agora eu apressei ali um pouco. Agora eu apressei um pouquinho, gente. Vamos lá, amigão. Vamos lá. Foi. Foi, bonito. Foi, bonito. Foi, bonito. Foi, bonito. Foi, bonito, agora. Oh, oh! Às vezes eu paro de colocar pra frente porque eu acho que não vai dar. Porque eu acho que ele vai passar do local ali. E foi o caso que aconteceu ali. Eu parei de colocar pra frente e ele não chegou. Na plataforma seguinte. Agora eu tô colocando sempre pra frente, ó. Ele tá quase pulando ali, ó. A plataforma. Agora... Oh! Caraca! Sai daí! Meu Deus! O que que tá acontecendo, caramba? Meu Deus, velho. É muito azar pra pessoa só, velho. É muito azar. É muito azar. É muito... Sei lá. Não sei nem qual é o nome disso. Olha lá. Esperou. Finalmente saí daquela parte. Agora um... Dois. Um... Dois. Um... Dois. Um... Dois. Foi. Por favor. Eu preciso de um checkpoint aqui, cara. Um... Dois. Um... Dois. Foi. Foi. Nossa, amigo. Nossa, amigo. E o coração fica... Como? Nossa. 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 Só segura. Só segura a emoção. Que agora tá mais difícil. Um... Dois. Um... Dois. Um... Dois. Oh! Fui salvo ali por algum milagre, amigo. Obrigado. Cadê o checkpoint, meu Deus? Eu vou acabar morrendo aqui qualquer hora. Por favor. Vem um checkpoint aí na próxima caixa. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Paras. E não tem checkpoint. E não tem checkpoint. E não tem checkpoint. E não tem checkpoint. Tá. Deixa eu ver como é que funciona. Foi. Foi. Uh. Tô seguro aqui. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto eu tô seguro. Calma. Agora, agora eu vou ter toda a paciência do mundo. Tô nem aí, cara. Foi. Subiu. Pá. Gostoso. É agora. Agora é a chance. Agora é a chance. Raposo. Não. Não. Nossa. Ainda bem que voltou daqui. Pelo menos, né? Foi. Foi. Não, 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 não. O negócio já tava mexendo lá. O negócio já tava mexendo lá. E não tem checkpoint. Voltou da onde? Voltou do começo da fase. Só isso. Só isso que aconteceu. Só isso que aconteceu, gente. Voltou lá do começo. Só isso que aconteceu. Voltou do começo da fase, cara. Super tranquilo. Seu dia foi tranquilo. Seu dia foi tranquilo aí? Não foi, cara. Pra relaxar, joga Crash Bandicoot aí nessas fases que eu tô jogando. Só pra você ficar tranquilão assim, só. Tá? Seu dia foi tranquilo, joga Crash nas fases que eu tô jogando aqui. Porque você vai ficar mais tranquilo aí, né? Olha, quase que eu passei de novo, tá vendo? Ou você coloca muito pra frente ou muito pra trás. Tem que, tipo, pegar o time dos negócios, cara. Caraca. Eu acho que foi por isso que... Quando eu tinha o Playstation 1, eu desisti de zerar Crash, viu? Mas eu já zerei o Crash aqui... No próprio Playstation 4. Antes de gravar pro canal, eu tinha zerado ele. Quer dizer, eu gravei a primeira gameplay e depois eu zerei. Esse aqui é um pouquinho mais rápido, ó. Tcham. 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 Não foi, cara. Tcham. 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 Eu acho que os desenvolvedores de jogo não cria mais... Eles não criavam jogos pra você se desestressar, né? Você chegou lá do dia de descansar de trabalho, da escola. Você vai lá jogar um joguinho pra você ficar tranquilo. Não. Eles criavam jogos pra você ficar mais estressado ainda, cara. Era isso que acontecia. Eles criavam jogos pra você ficar estressado. Vamos lá. Vamos lá, amigos. Vou ter que conseguir esse negócio aqui. Esse vídeo não pode ser só de mortes. E a única coisa que eu passei aqui, na moral, foi a ponte lá e ainda foi... Usando bugs, né? Usando bugs. E eu me adiantei no pulo ali. Se não tivesse descido aquele negócio, não tinha dado certo. Tcham, tcham. Tcham, tcham. Vamos aí. Foi. Foi. Agora. Ô, amigo. Obrigado. Foi. Obrigado. Foi. Foi. Obrigado. Vamos lá. Tcham, tcham. Tcham, tcham. Tcham, tcham. Aí. Obrigado. Meu Deus. Que tensão total, cara. Checkpoint. Como é que eu passei por esse checkpoint aqui e não peguei esse checkpoint, cara? Como assim, velho? Que enganação é essa? Eu passei por ali e não peguei o checkpoint. Como assim? Que burrice. Vamos lá. Não sei se foi. É, amigão. Obrigado. Opa. Ainda bem que eu caí aqui. Calma, 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 calma. Sem emoção. É agora. É agora, amigo. Ui. 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 Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí. Obrigado, obrigado. Calma aí. Eita, que agora ficou mais difícil ainda, ó. Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Sai daí, sai daí. Calma aí. Foi. É agora, gente. É agora. Vai. Vai, Crash. Vai. Não. Não. Aê. Vamos lá. Hum. É agora. Aê. É agora. É agora. Aí. Obrigado. Caraca. Caraca, moleque. Isso aqui é difícil demais. Tá doido. Não, calma aí. Eu tenho que ir na... Na hora que aquele negócio... Eita. Eu tenho que ir na... Na hora que aquele negócio estiver baixando, pular aqui por... Minha nossa. É agora. Foi não. Foi não. Já era. Se o pássaro não aparecer de novo, já era. Apareceu. Valeu, pássaro. É agora. Que não era agora. Que não era agora. Gente, é muita sincronia, cara. Você tá doido, cara. Você tá doido. Você tá doido, cara. O cara que criou essas fases aqui, ó. Nossa, ele devia estar muito nervoso com o chefe dele, cara. Ele devia estar muito bravo, cara. Ele falou, não, vou criar as fases agora mais difíceis do jogo. Calma aí. Vamos lá. Oi. Se eu fosse o dono da empresa, o funcionário meu criasse uma fase dessa no jogo, eu demitia ele. Foi. Aí. Obrigado. Ok. Foi. Olha, eu tô achando que eu tô em um momento errado aqui, ó. Ó. Hã. Hã. Ok. Não. Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Eita, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu ia pular antes pra tentar depois pular de novo naquele negócio lá, mas não deu certo. Caraca. Nossa, ainda bem que o negócio criou ali a plataforma, senão eu tinha morrido. Foi. Foi. Foi agora. Agora, agora, agora. Agora. Boa. Dessa vez foi no timing, hein. Agora tem que ser no timing também. Foi. É agora. Foi, moleque. Foi, moleque. Foi, moleque. Consegui. Tcham. Tchum. 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 Na hora que eu ia pular. Opa. Eu já ia pular, cara. Agora, dá tempo, ó. Esse primeiro aqui, ele dá tempo. Esse aqui já não. É agora. Aê, pássaro. Obrigado. O timing. Tchum. 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 Não! 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 Cara! Cara! Aperto pra pular e ele não vai, velho. Me ajuda aí, por favor. Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?